Agradeço a todas e a todos a presença. Nós vamos ter hoje um seminário que, creio, procura fazer um aponte não só entre as questões da história que nós temos discutido, mesmo no contexto do sindicato, da política, da economia, das questões da política, neste momento é um seminário sobre a economia e a economia política em M.C.B. O título do seminário são as Finanças Internacionais, a Fenação do Capital Fictício e a Fenação do Capitalismo Nacional, uma reflexão do Partido M.C.B. Como vocês veem na explicação que o Carlos nos facultou e que está online, este seminário para nós é muito importante porque eu procuro, de facto, fazer uma reflexão sobre uma questão que está muito ausente das nossas reflexões teóricas, que é o capitalismo no contexto africano. É basicamente uma não-reflexão e que nos obriga, muitas vezes, a pensar, em primeiro lugar, quais são os processos históricos de estrutura em relação a Moçambique com o sistema financeiro internacional e o Carlos tem feito reflexões muito interessantes sobre esta trajetória histórica. E, em segundo lugar, como é que esta interação é estruturada pura e simultaneamente estrutura dinâmicas e opções da economia política do sistema de acumulação de capital privado em um sentido. Portanto, isto é uma questão de classe, que é o grande tema que nós normalmente não tratamos no contexto africano, ou talvez o tratemos um pouco no contexto da África do Sul, onde se fala da presença de uma classe trabalhadora no operariado, mas que normalmente não é uma grande reflexão. E, portanto, a importância deste tema, que é para fazer pontos com atribuições que existem noutros contextos. Eu, rapidamente, vou passar a apresentar o Carlos, que é alguém que eu conheço há muitos anos, economista moçambicano, durante algum tempo vizinho do Sétimo Andarmo, doutorado em Economia pela Universidade de Londres, pelo Departamento de Economia de Içores, mestre em Desenvolvimento Económico pela Universidade de Oxford, em Desenvolvimento Industrial pela Universidade de Istanbul. Neste momento, ele está no ISEV, com o professor convidado, e também com o investigador do César, junto ao ISEV, igualmente. Ele tem trabalhado imenso, como poderão ver no seu currículo, que está disponível, sobre a economia política dos contextos africanos, com grande enfoque em Moçambique, sobretudo sobre os paradoxos e limites dos processos da fundação de capital, em contextos pós-coloniais e as questões de desenvolvimento civil do capitalismo, especialmente nesta época da financeiração da economia, e como é que isto acontece no contexto africano. Há uns pequenos detalhes do CV do Carlos Nuno, que eu acho que é importante a gente falar dele. Foi membro das Forças Pelares de Libertação de Moçambique, portanto, das Forças Armadas, era, acho que, capitão, coronel, tenente só. Eu saí com 23 anos, saí da Zé Repagano com 23 anos. Pronto. Eu pensava que tinha chegado a capitão, então era o meu. A capitão era o Paulo Gentili. Ah, tá, tá. Chegou ao restaurante. Mais tarde, sim. Foi funcionário do Departamento de Económica, Política e Económica, Ministério da Indústria, funcionou, trabalhou também no Ministério da Indústria e Energia como assessor, foi professor da Universidade de Guarda Mundiana e, posteriormente, é fundador e, durante vários anos, diretor e estruturador do pensamento e do funcionamento do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, o IES, em Moçambique, que é um instituto independente que tem marcado, de facto, a reflexão política e económica sobre a legada moçambicana e do contexto austral. É uma publicação que vocês podem acessar e, sobretudo, a página do IES, porque os livros podem ser baixados. Estou passando à publicação do IES, está disponível e eu recomendo profundamente ler a página do IES, porque alguém que esteja interessado na economia política de Moçambique e do contexto da África Austral, a página do IES é exemplar numa política de divulgação cidadã, do conhecimento, do conhecimento. Ok. Boa tarde, obrigado pelo vosso convite. É a primeira vez que venho a Coimbra, não só a SES. E a cidade de Coimbra sempre foi, sempre tive particular interesse em visitar. por uma razão particular, que é a relação de Moçambique com a académica. E a minha relação pessoal com a académica. Quando eu era criança, eu gostava muito da académica por duas razões. Uma, porque havia muitos moçambicanos na académica, por como Wilson, Rodrigues, etc. E outra, porque o emblema da académica é matematicamente elegante. Eu gostava de matemática, então gostava de o emblema da académica. Eu sempre fiquei com interesse em visitar a cidade. Então, obrigado pelo vosso convite, mas sobretudo pela oportunidade de estar aqui no SES e de falar convosco, de conversar convosco. Ok. A minha apresentação tem muitos slides, mas a maior parte deles são gráficos e coisas do género, dos quais eu só vou usar pequenas partes para tentar mostrar alguns pontos. E talvez a melhor maneira de começar esta apresentação seja focar num assunto que é mediático, sobre o Moçambique, e depois tentar tratar desse assunto num contexto de uma análise mais ampla, mais sistemática da situação. Portanto, estes serão os tópicos da minha apresentação. Vou falar primeiro de como é que se passa de uma situação de Darwin para Rocksteed. Simplesmente assim, num período de seis meses, por um lado por causa dos escândalos, mas por outro lado por causa também da hipocrisia do capitalismo financeiro internacional. Por que é que a interação com o capital financeiro ficou tão dominante na economia de Moçambique? Como é que esta interação estrutura e é estruturada pelas estruturas da acumulação de capital em Moçambique? Um ponto que é, será que em Moçambique existe a acumulação de capital fictício? Será que a acumulação de capital fictício é dominante no padrão da acumulação de capital em Moçambique? E o último ponto que é um bocado mais o tipo de ponto que se escreve quando está um bocado cansado e se for conta de que é que vale todo este tipo de discussão. Não tenho uma resposta muito clara sobre isso, mas tenho alguma maneira de pensar a questão. Ok, portanto, primeiro ponto, como é que se passa de Darling para Rockstate em seis meses? Ok, isto são coisas tiradas de publicações internacionais e é possível ver neste gráfico o crescimento de investimento direto estrangeiro, a ajuda externa. Como vocês sabem, Moçambique embarcou num programa de ajustamento estrutural e estabilização baseado no Washington Consensus em 1987 e durante até 2013-14, em diferentes formas, mas o programa continuava a estar em peso e a ajuda internacional foi durante muito tempo a principal fonte de acesso a recursos financeiros internacionais. E vocês podem ver não só como a ajuda tem um período de quebra e depois de novo aumento e estabilização, mas a grande questão é o enorme crescimento de investimento direto estrangeiro, que a partir de 2010 fica completamente dominante como forma de acesso a capital internacional. Neste lado temos um gráfico que diz, olha para a economia de Moçambique, como a economia de Moçambique está tão interessante, as exportações estão a crescer muito rapidamente, o investimento de investimento direto estrangeiro cresce, os flows da ajuda externa, os influxos da ajuda externa continuam a crescer, continuam relativamente altos. Preciso ver que este gráfico cabe em 2005, portanto acaba neste período e depois há este enorme crescimento a seguir. E isto é coincidente com a entrada no poder de Armando Gabuza, Armando Gabuza ficou presidente de Moçambique em 2005. E as reservas internacionais também crescem e são relativamente confortáveis. É interessante olhar para este tipo de informação que está aí no Economist, no Financial Times e tal da época, porque um, eles não dizem nenhuma coisa sobre o que é que é exportado, portanto mencionam, as exportações estão a crescer, mas não dizem nada sobre o que é exportado. Interessantemente não põem importações, não é? A gente está a exportar, exportar, mas o que é que custa isso em termos de importações? Não têm nenhuma informação sobre importações. Esqueceram de dizer que as reservas internacionais são financiadas pelo FMI, portanto o programa do FMI em Moçambique financiava as reservas internacionais, em parte para estabilizar a moeda e reduzir os impactos da chamada inflação importada. Não têm nenhuma informação sobre o pagamento de investimento em direitos estrangeiros. Como se o investimento em direitos estrangeiros fosse um recurso simplesmente livre, que está disponível, entre na economia e tal. Então há esta ideia de que o céu é o limite. Não existe limite. E qualquer crítica ao modelo de acumulação nessa época era vista como afro-pessimismo ou pior. Financial Times e o Banco Mundial mencionaram em 2008 e 2010 que Moçambique era uma das economias africanas mais atrativas para os mercados financeiros. E a coisa que é interessante com estes dois anúncios é que ambos foram feitos na véspera de dois grandes riots. Como se diz riots? Protestos. 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 Os mais protestos violentos que houve em Maputo e outras cidades de Moçambique, sobre as mesmas questões, que eram os preços dos produtos alimentares, os preços dos combustíveis domésticos e os preços dos transportes. E, portanto, Moçambique era extraordinário, excelente para o capital financeiro, infelizmente não tão bom para a sua própria população. Outra coisa que é interessante é que os doadores demoraram bastante tempo a perceber a mudança das relações de força, das relações de poder nesta altura. E, em 2007, 2008, 2009, ainda continuavam a ter uma ideia de que o poder estava com eles porque eles tinham enorme influência sobre o governo, por causa do impacto da ajuda externa, sobretudo no orçamento do Estado. E, portanto, o enfoque deles continuava a ser a corrupção no orçamento do Estado, a corrupção no uso da ajuda externa e tal. quando se estava a assistir já a uma mudança muito rápida e drástica das relações de poder refletida nestes dados. Portanto, isto não é só dados de milhares, de milhões de dólares de ajuda e milhões de dólares de investimentos. Está a falar das relações de poder e áreas. Agora vem o estalar dos dedos e vem a passagem de O Céu é o Limite, de Darling, para Rogue State. Em 2015, foi descoberto que o governo de Moçambique tinha incluído em empréstimos ilícitos. Ilícitos em três dimensões. Primeiro, violavam a Constituição e a legislação específica de Moçambique no que diz respeito à gestão das finanças públicas e da capacidade do Estado de avalizar investimento, a dívida privada. Segundo, não tinha havido um processo de avaliação correta por parte dos bancos que concederam os empréstimos e, portanto, havia uma situação um bocado fichy, que de facto joga muito bem com a Ematum, que era uma empresa supostamente de pesca de atum. Em terceiro lugar, porque de facto não se sabia onde é que o dinheiro foi usado. E, portanto, esta situação foi descoberta em 2015. Em 2016 começou a sair informação sobre outros casos, mas isto são contratos feitos em 2013, 12, 13 e tal. Então, há três empresas privadas, são os casos mais mediáticos, Ematum, M&A e Proíndico. Em M&A e Proíndico estão ligados às questões de, supostamente, segurança marítima e da exploração do gás no norte de Moçambique. Ematum foi inicialmente apresentada como um projeto do governo moçambicano para promover o empresariado nacional, o domínio da pesca, quando isto foi, no debate, foi varrido e dito que isto é ridículo, não é verdade, etc. Ematum foi, então, apresentada como um projeto de defesa nacional e, portanto, secreto e que não deveria ser discutido. E, quando isto foi rejeitado, Ematum ficou um escândalo. Quer dizer, basicamente, esta é a questão. Depois de muita hesitação por parte do governo, houve uma avaliação feita pela Prol, uma empresa internacional, que chegou às seguintes conclusões, que o valor aproximado da componente ilícita da dívida, que são garantias públicas dadas à dívida privada, é de 2,2 milhões de dólares, 2,2 milhões de dólares, que na altura era aproximadamente 15% do PIB de Moçambique, e o dinheiro tinha sido emprestado pela Crédito Suíça e pelo VTP, o Banco Suíça e o Banco Russo, e o agente contratado para execução era a PrivInvest, que é uma empresa ligada à construção naval e tal. O relatório concluía que 20% dos gastos, 20% deste montante foram gastos em equipamento, mas estes 20% incluíam enormes níveis de sobrefaturação. Vocês podem ver, estes são os barcos de proteção costeira que nós comprámos. Portanto, 20% de 2,2 mil milhões são 440 milhões, portanto, nestas coisas, e nestas que são os barcos de pesca de atum, que estão em, como vejo, estão a enferrujar no Porto do Maputo. O Ministério da Defesa Nacional diria mais tarde, durante este inquérito, que estes barcos não tinham nenhuma utilidade para a proteção da costa, e se o Ministério tivesse sido consultado, nunca teria comprado estes barcos, e o Instituto Nacional de Pescas informou que estes barcos não têm nenhuma capacidade para se envolver em pesca de alto mar, para o atum, não têm as condições mínimas para garantir que o atum possa ser exportado para a União Europeia, que era o destino teórico do tal atum, e que se tivesse sido consultado, nunca teriam comprado estes barcos. Portanto, mas ok, isto está identificado, este equipamento foi comprado, está ali, não serve para nada, está altamente sobrefaturado e tal. 50% deste montante foi usado em suboros individuais e comissões bancárias. As comissões bancárias eram 10% mais altas do que no mercado, e manipulação de diferentes tipos de faturas, e 30% não estão contabilizados. Portanto, o relatório da CROLE indica que há 20% daquele montante gasto em equipamento sem nenhuma utilidade, e 50% gasto em comissões, subornos, etc. E depois já 30% não se sabe. O relatório da CROLE indica também que as taxas de juros que o Governo de Moçambique recebeu estes créditos são as mais altas do mercado na altura, e o custo projetado para pagar estes 2.2 mil milhões de dólares em 2025. Se conseguirmos pagar até 2025, não serão 2.2 mil milhões de dólares, mas 6.8 mil milhões de dólares por causa do efeito dos juros. E há muita dúvida que consigamos pagar até 2025, porque uma recente revisão das receitas, do fluxo das receitas de gás, que é a base do acerto destas contas, indica que os fluxos não vão começar antes de 2025, portanto, se só vão começar nessa altura, na melhor das hipóteses, nós não vamos pagar até 2025, e se não pagarmos, o custo vai aumentar por causa do efeito dos juros. Além disso, as empresas EMATO, EMMA e PRO Índicos, cujos principais acionistas são as coisas de segurança de Moçambique, recusaram colaborar com a CROLE durante a investigação, a dizer que a CROLE eram agentes imperialistas e toda a tentativa de fazer uma avaliação deste processo tinha em vista destruir a soberania de Moçambique, como se tivesse sobrado alguma soberania depois deste processo. Além disso, as empresas continuaram abertas com trabalhadores a receber salários, etc., e alguns custos operacionais não ligados com a operação produtiva, mas ligados com rendas de casa e tal, e, portanto, houve um custo adicional de 200 milhões de dólares, um prejuízo adicional de mais ou menos 200 milhões de dólares pagos com subsídios do Estado. Recentemente, no meio desta crise e do peso que esta crise coloca, tanto na credibilidade das instituições nacionais como nas finanças públicas, o governo aceitou fazer uma reestruturação da Ematum, formando uma nova empresa que se chama Tunamar, portanto, é um bocado por um nome ao contrário, e esta empresa foi criada em 2018 e é formada por quê? É Ematum, mas Frontier Services Group, que é uma empresa do Eric Prince, da Blackwater, portanto, é, como vocês sabem, um mercenário internacional, etc. E para quê? Quer dizer, qual é o objetivo de meter o Eric Prince neste processo e até que ponto isto está relacionado com todo o esquema, com todo o problema da insegurança, da instabilidade que existe, sobretudo no Norte de Moçambique, onde estão as grandes reservas de gás, mas também onde está, neste momento, uma das principais fontes de conflito. Interessantemente, não é a principal fonte de conflito. O problema é que quando nós registramos conflitos, registramos mortes, guerras, etc. Há uma base de dados que mostra que 85% dos conflitos que houve em Moçambique nos últimos 10 anos são relacionados com conflitos sobre a terra e sobre as condições laborais nas plantações, empresas e tal. Alguns deles resultaram em conflitos com algum tipo de violência, mas envolvendo trabalhadores, camponeses e polícia, e isto não está registrado na mente das pessoas como conflito. O conflito é simplesmente quando há, ou um grupo de, entre aspas, bandidos de algum tipo a matar alguém, destruir aldeias, etc. Entretanto, ligado com este processo, recentemente houve uma série de pessoas indiciadas, 21 moçambicanos, com cerca de uma dúzia de deputações, incluindo o antigo Ministro das Finanças, um dos filhos e assistente pessoal do antigo Presidente da República, Armand Guibuza, o antigo chefe dos serviços secretos e o antigo chefe de inteligência económica de Moçambique. Este processo é desencadeado quando, por solicitação dos Estados Unidos da América, o ministro Manuel Chang, do antigo Ministro das Finanças, é detido no aeroporto sul-africano, no aeroporto na África do Sul, em Johnsburg, quando se dirigia para Dubai para ir inaugurar um hotel dele. E ele ficou detido, ficou detido na África do Sul, os Estados Unidos pediram que ele fosse extraditado para a África do Sul, o governo moçambicano queria que ele, desculpe, fosse extraditado para os Estados Unidos, o governo moçambicano queria que ele voltasse para Moçambique, há uma grande discussão à volta do que isto significa. Então, os africanos tinham dito, o Chang não pode ir para Moçambique, porque em Moçambique não há um caso para ele, portanto, não há nenhuma acusação, não há nenhum processo legal acerca dele, e ele cometeu primos internacionais, portanto, ou fica na África do Sul ou vai para os Estados Unidos. Então, Moçambique montou o caso à volta dele, esquecemos-nos, no entanto, de tirar a imunidade que ele tem por ser membro do Parlamento. Ok, mas isto é outra história, não tem muita... Já, então, estas imagens aqui dão o Presidente Gabuza com o François Lande e o Iskandar Safa, que é o Presidente da Privinvest, fazendo, durante a visita que Gabuza fez à França para acertarem os detalhes do envolvimento da Privinvest em Moçambique, aqui tem o Manuel Chang, o Presidente da Privinvest, e aqui tem uma... esta fotografia tem muita história, porque há uma reunião do FMI em Moçambique, e no final da reunião, há uma conferência de imprensa, e os jornalistas perguntam ao Manuel Chang o que é que se passa com as dívidas ilícitas. E Lagarde estava ao lado do Chang, e o FMI tinha dito que eles não sabiam absolutamente nada sobre essa coisa. Então, quando os jornalistas fazem a pergunta, ela olha para o Chang à espera de uma resposta. E o Chang pura e simplesmente mentiu. Disse que todo o processo foi ao Parlamento, o Parlamento discutiu, aprovou, e falou de todo o due diligence que foi feito para aquela coisa, que era completamente falso. E então, esta fotografia capta um cumprimento bastante cínico entre os dois, porque a Lagarde não acreditou em nada do que o Chang disse. Mas, vocês imaginem um processo que envolve pessoas ligadas ao Presidente da República, o Ministro das Finanças, o Chefe dos Serviços Secretos, o Chefe da Inteligência Económica de Moçambique, provavelmente o Ministério das Pescas, provavelmente o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério do Interior, etc. Imaginam que este assunto pode ser reduzido ao Chang, quer dizer, o Chang é corrupto, não é? Podemos reduzir o assunto a isso. Ok. Como vêem agora, os títulos mudaram, já? Vocês lembram-se daqueles títulos aqui atrás, Moçambique em voos altos, e agora mudaram. E o que é que aparece aqui? Estes são dados sobre África Subsaariana, de que a Paula não gosta, não gosta do nome, mas o que mostra aqui é os rácios de dívida para o PIB, em vários anos, 2013, 2014, 2015 e 2016, e vocês podem ver que andam, portanto, a média da África Subsaariana anda abaixo dos 50%, dos exportadores de metais e minerais também, e dos exportadores de petróleo também, portanto, andam entre os 40% e os 50%. Olha, para Moçambique, no mesmo período, nós passámos de um rácio de dívida para o GDP de... a próxima... a menos... a volta de 30% a 35% em 2007, para quase 125% em 2016. E isto apesar do PIB estar a crescer. Portanto, imaginem quanto é que a dívida de rápido cresceu, o produto interno está a crescer rapidamente, como podem ver, quer dizer, à volta de... acima de 6% consistentemente. Então, Moçambique já não é Darling anymore, agora está on the hoop. Estes dados mostram um bocado... estes dados mostram o exercício especulativo com dívida. Como a dívida, por um lado, e este é o aspecto da hipocrisia do sistema financeiro internacional, por um lado, há o ataque a Moçambique por causa da sua corrupção, as suas instituições podres, o Presidente da República envolvido, etc. Por outro lado, há o scramble for death, quer dizer, a luta para fazer da dívida mais uma mercadoria, mais um negócio. Então, é a indústria dos ratings. Então, veja, portanto, aqui são os credit ratings, quanto mais baixo, pior, não é? E aqui é os spreads que são indicativos daquilo que é a expectativa dos especuladores sobre a perda real do valor dos ativos e que, portanto, valoriza, valoriza, revaloriza o negócio da dívida. E Moçambique é péssimo nos dois, portanto, deste conjunto de países africanos é o que tem o mais baixo credit rating e tem o spread mais alto. Entendeu? Aqui, neste lado, podemos ver a especulação com os eurobonds de Moçambique. Portanto, Moçambique começou a vender títulos de dívida no mercado internacional. E o que é que acontece? Portanto, há o mecanismo de pôr um preço na dívida e negociar com esse processo. De facto, este mecanismo permitiu espalhar os títulos de dívida de Moçambique para os Estados Unidos e tal. E foi isso que fez prender o Trump. O Trump foi preso por especuladores americanos, perante o risco de perderem os investimentos feitos, investimentos é comprar títulos de dívida, especular com eles, foram queixar ao FBI que o governo de Moçambique e os bancos tinham mentido porque não tinham dado toda a informação. E, portanto, a avaliação, como é que é o caso que a FBI faz sobre o China e tal, é relacionado com isso. Portanto, eles devem estar um bocado arrependidos de terem andado a procurar investidores americanos e dinamarqueses e tal, para comprar os títulos de dívida. Aqui vocês podem ver a evolução dos ratings das agências. Entre 2003 e 15, Moçambique tem ratings das três principais agências, entre B1 e B+, que continua a ser highly speculative, mas a partir de 2016 começa a cair e nunca mais recupera e permanece na área de default, com poucas perspectivas de recuperação. Então, a dívida de Moçambique não é de 2.2 mil milhões de dólares, aquela é parte ilícita da dívida. A dívida de Moçambique é 25% maior que o GBP, portanto, anda para aí à volta de 20 mil milhões de dólares. Não é muito grande do ponto de vista global. É enorme para a economia de Moçambique, mas não é muito grande do ponto de vista global. No entanto, é preciso tomar em conta algumas coisas. Primeiro, há uma crise de dívida em muitos países africanos. Portanto, a dívida africana é grande. Então, cada país, por mais pequena que seja a sua dívida, sofre de um processo de agregação. Não se pode negligenciar o pequeno, porque esse pequeno faz parte do grande. A segunda questão é que Moçambique possui reservas significativas de recursos estratégicos, muitos dos quais completamente não explorados ainda, e isso atrai especuladores. Portanto, os especuladores têm interesse no envolvimento com a dívida moçambicana, porque podem ter acesso a recursos estratégicos, como os energéticos, metais raros, e a terras, se o processo de escovenção continuar. E a dívida é uma benção para o capital financeiro, porque lhes dá enorme poder negocial no que diz respeito ao acesso aos recursos estratégicos, mas também é uma benção para certos setores do capital nacional, porque dependem do capital internacional para ter acesso a capital, e o capital internacional vem porque tem a possibilidade de adquirir recursos estratégicos a baixo custo, porque podem jogar com a crise da dívida. Ok, como é que isto aconteceu? Como é que este processo ficou tão importante na economia de Moçambique? Ok, eu aqui acho que tenho três desenhos, então vou tentar ser rápido nestes três desenhos de toda maneira. Ok, em 87, como eu disse, começou o programa de ajustamento estrutural, um SAP, baseado no modelo do Washington de Consenso, e o argumento apresentado para Moçambique era que Moçambique precisava de unleash the private sector, de libertar o setor privado. E houve numa reunião bastante interessante, que houve em Maputo, o economista-chefe do Banco mundial, que ia lançar aquele relatório África Subsaariana da Crise para o Desenvolvimento Sustentável, e estava a fazer um argumento à volta, quer dizer, os dois pontos principais eram liberalização e privatização, por um lado, e por outro lado um combate forte à corrupção. De toda a maneira, liberalização e privatização iam combater a corrupção, portanto, no fim, era preciso fazer liberalização e privatização. E, para fazer isso, era preciso libertar o setor privado. E o Ministro das Finanças da época, Magido Semanto, colocou uma questão interessante, que era, well, isso é muito interessante, mas no fim da coleira, no fim do lixo, não há nenhum campo. Portanto, por mais que a gente abra a coleira, não há nada para correr. Por outro lado, com as políticas monetárias impostas pelo Washington Consensus, restritivas, etc., não era possível libertar recursos financeiros, criar recursos financeiros para gerar um setor privado, nem o Estado se envolvia em políticas industriais ativas para ajudar a formar esse setor privado. Então, o setor privado, de facto, estava na selva, quer dizer, era uma ideia, não era, de facto, um projeto realista. Qual era a única opção que o setor privado tinha, segundo Magido Semanto? Era a corrupção. Era a única maneira de ter acesso privilegiado a recursos que ele precisava de ter para enfrentar a competição internacional, regional e tal. Este debate acontece também num contexto em que Armando Gagosa, na época, se não me engano, em 86, 87, fez um discurso que ficou à filosofia do manifesto capitalista de Moçambique, em que ele colocou a questão da seguinte maneira. O imperialismo internacional está numa ofensiva e o objetivo do imperialismo internacional é tomar conta dos recursos estratégicos dos países, em especial dos países subdesenvolvidos, que não têm capacidade de reagir. Ora, a única maneira que nós temos para resistir ao capitalismo internacional é criar uma burguesia nacional, que seja o garante da soberania nacional. Por que é preciso criar uma burguesia quando estes recursos estratégicos estão nas mãos do Estado? É uma discussão que nunca ninguém fez. Portanto, há um passo aqui na lógica, um salto que foi dado. Mas há um argumento implícito, que é os projetos orientados pelo Estado tinham falhado e havia um argumento a favor do... quer dizer, era um argumento neoliberal a favor da liberalização e tal. Então, se economias planificadas, comandadas, etc, tinham falhado, o projeto tinha falhado, fazer um projeto de garantia dos recursos estratégicos de Moçambique assente no Estado não fazia muito sentido. Então, a lógica era, vamos liberalizar, vamos privatizar, então temos que criar a nossa burguesia nacional. Como? De onde é que vem essa burguesia nacional? Um, tem que ser uma burguesia nacional patriótica, portanto, uma que vai defender a soberania nacional. Quem são os patriotas de Moçambique? São os donos da história. A história de Moçambique foi privatizada por todos os lados, quer dizer, cada um mercadorizou a história de acordo com os seus interesses. E há uma versão da história de Moçambique que diz que patriotas são os antigos combatentes, que fizeram a luta de libertação nacional. Então, quem são, de onde há de vir essa burguesia patriótica, há de vir dos antigos combatentes. Mas os antigos combatentes não têm dinheiro. De onde há de vir o dinheiro, há de vir do exterior. A economia estava em crise, o dinheiro tinha de vir de fora. Qual era o recurso disponível na altura? Era a ajuda externa. Portanto, jogava muito bem com o argumento de Magido da Semana, sobre corrupção ser um mecanismo de acumulação. Terceiro ponto era, mas não basta ter dinheiro, não basta ter propriedade, é preciso ter capacidade. De onde vem capacidade? Os filhos dos antigos combatentes. Os filhos dos antigos combatentes vão receber a educação necessária, eles são filhos de patriotas, portanto, são patriotas em formação e tal. Portanto, o argumento de Gavousa era muito interessante, quer dizer, fazia sentido, na lógica dele, que era, temos uma base política para formar uma burguesia nacional. De facto, a burguesia nacional não é uma questão, é uma questão política. Portanto, num certo sentido, Gavousa estava a ser quase, basicamente, marxista, na sua perspectiva de construção do capitalismo nacional. Portanto, quando nós abandonamos a análise de classe e deixamos de falar da natureza política dos processos de acumulação, temos o fundador do manifesto capitalista de Moçambique a dizer-nos, a lembrar-nos, que isso não é verdade. Que, de facto, o processo de formação de burguesias e dos processos de acumulação e tal, são processos fundamentalmente políticos. E, portanto, são processos ligados com classes, luta de classes, formação de classes, de diferenciação, etc. O argumento da autenticidade africana era muito forte. O Tabumbeck contribuiu para isso, mas não só. E este argumento ganhou força particular com o fim do apartheid. Porque, com o fim do apartheid, a África do Sul deixou de sofrer sanções, e o capital sul-africano expandiu, primeiro para a região, como trampolim para globalizar, e dominou ainda mais as economias regionais. Aliás, Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul e, no mesmo ano, é eleito presidente da SADEC. E a SADEC tinha sido construída para enfrentar dependência em relação à economia sul-africana. Então, e qual era o tipo de capitalismo sul-africano dominante? O iconópolis capital, e tal, quer dizer, era este o ponto. Temos que mudar isso, como na África do Sul, com o BII, Black Economic Empowerment. E no resto do continente, como enfrentar a penetração agressiva dos supermercados, da indústria, das finanças, do complexo mineral energético e tal sul-africano, formar burguesias. Que tenham o poder político e económico suficiente para capturarem os seus Estados e usarem os Estados como instrumento no combate internacional, neste contexto regional, de confrontação ao avanço do imperialismo sul-africano e da criação da capacidade de população dentro das economias. Portanto, o argumento da autenticidade africana e do nacionalismo económico estão em conjunto. Há um aspecto que é interessante aqui, é que a formação do capitalismo e das burguesias é reduzida a um lado da equação, que é formar os capitalistas. Esquecendo que a burguesia e capitalistas não podem existir sem classes trabalhadoras. Portanto, todo o problema de tratar da reprodução de força de trabalho assalariada, de tratar das condições de subsistência, incluindo dos custos sociais de reprodução e subsistência das classes trabalhadoras, esse problema nunca foi prioridade neste processo. E daí vem uma parte grande, tanto da incapacidade da reprodução do capitalismo, como das tensões e contradições dentro do processo. Então, a burguesia nacional é legitimada como a protetora da nação, e aqui há, isto é simplesmente um jogo de palavras, para quem conhece Moçambique sabe que em 74, antes de 74, mas em 74 foi generalizada a todo o país, a ideia da libertação da terra e dos homens. Então, a ideia era, nós lutámos para libertar a terra do colonialismo, mas também para libertar os homens, e isso significa libertar os homens da exploração capitalista. Portanto, este era o slogan muito forte do Grupo Radical da Fragilha. Este slogan, em finais dos anos 80, em finais dos anos 90, em princípios dos anos 90, é usado para justificar a formação da burguesia nacional. Portanto, libertar a terra significa tornar a terra disponível para a acumulação, e libertar os homens significa dar aos homens a possibilidade de serem capitalistas. de novo, o aspecto da reprodução das classes trabalhadoras não é discutido aqui. Ok? Não, a questão é... Deixe-me só rapidamente olhar, não vou entrar em todos os detalhes deste gráfico, deste desenho, mas olhar para três aspectos principais. Por um lado, este processo de formação das classes capitalistas nacionais em Moçambique era muito vulnerável, e tornou-se mais vulnerável ainda com o fim do apartheid. E o processo de privatização massiva da propriedade estatal em Moçambique começa em finais dos anos 80, acelera no fim da guerra, portanto, a partir de 92, que coincide com o fim do apartheid na África do Sul. E a grande questão que se colocava era... Ok, nós estamos a privatizar, privatizámos 1.500 empresas públicas, privatizámos ações do Estado em outras tantas empresas, quem vão ser os capitalistas, quem vão ser os donos. Um, o grande perigo é que vão ser todos os sul-africanos, e dois, é que os moçambicanos que têm dinheiro são comerciantes indianos, que durante a guerra, no período da guerra, conseguiram acumular especulativamente, com base naquilo que em Moçambique a gente chama a taxa de guerra, que é os lucros monopolistas possíveis de avializar, dados já altos níveis de fragmentação dos mercados em condições de guerra. Então, temos um problema, é... Vamos privatizar e vamos formar capitalistas que são ou brancos sul-africanos, ou indianos moçambicanos. Então, aqui vai surgir um problema, que é como ter acesso a essa propriedade. Este problema é resolvido na legislação sobre privatização, que dá, ao título antigo combatente, pontos vitais para a atribuição da propriedade. A segunda questão era, está bom, mas mesmo que a gente aprenda a propriedade, onde está o dinheiro para investir? Onde estão as instituições de política industrial, etc., para ajudar as empresas a desenvolverem, sobretudo um parque industrial bastante obsoleto? E a inexistência disto impede estas empresas de serem competitivas, sobretudo depois do fim do aparteiro. Então, há o surgimento de uma classe de capitalistas nacionais, mais propriamente uma classe de proprietários de ativos, que não têm capital. Há uma enorme onda de falências nas empresas privatizadas, estima-se que nos primeiros 5 anos do processo de privatização, cerca de 50% das empresas privatizadas faliram. Então, há uma revolta da burguesia nacional. Esta burguesia emergente coloca a questão, isto não chega, este não é o caminho, como é que nós podemos fazer? E, interessantemente, começam a invocar o papel do Estado, o tal Estado que tinham recusado no início, e que a burguesia ia substituir, começam a invocar o papel do Estado, fazendo referência ao papel do Estado colonial na promoção da emergência de uma classe de pequenos e médios capitalistas portugueses em Moçambique. Ok. Portanto, esta é uma questão com que este processo de formação de burguesia nacional tem que lidar. Um pouco mais adiante, há o processo de emergência das economias como a China, Brasil e Índia, portanto, das economias emergentes, com grande capital, portanto, com dinheiro disponível para pôr à disposição do capital nacional. E também, bancos começam a olhar a possibilidades de investimento, por exemplo, na indústria açucareira, na área de alumínio, na indústria, no complexo mineral energético, portanto, na expansão do complexo mineral energético sul-africano, etc. Portanto, começa a surgir um problema novo, que é, há dinheiro, mas, por causa da rápida expansão da China, Brasil e Índia, como fontes de produção, como as fontes da produção industrial no mundo, na época, o dinheiro não é possível converter em capacidade produtiva, porque não é possível competir com a China, sobretudo com a China, no que diz respeito aos produtos manufaturados que nós produzíamos, eram iguais, portanto, eles produziam chinelos, nós também, e tal. Com o Brasil, no que diz respeito aos produtos agrícolas, e com a Índia, no que diz respeito à transformação de produtos agrícolas e agroindústrias e tal. Então, há capitalistas com dinheiro e recursos naturais, mas sem produção. Portanto, aqui há capitalistas com propriedade, sem dinheiro, aqui há capitalistas com dinheiro, mas sem capacidade produtiva. E aqui, o ponto, o gênio do que buza, quer dizer, o gênio do que buza, o orçamento moçambicano, aquilo que chama a revolução capitalista nacional, foi dizer, se não podes batê-los, junta-te a eles. Já? Então, a questão é como trazer o grande capital para o Brasil. Portanto, a ideia é, traz o grande capital, não só vais ter acesso ao capital, mas vais ter acesso aos mercados, vais ter acesso à produção que já está organizada, estas grandes empresas controlam mercados, controlam, sei lá, BH e Billiton do alumínio, controla 60% do mercado, controlava na altura 60% do mercado mundial de alumínio, e controlava as minas de alumina, etc. Tinha um acordo corporativo com a ESCOM, na África do Sul, para ter energia altamente subsidiada, e assim por diante. No caso do açúcar, por exemplo, vieram três multinacionais para Moçambique para explorar quatro grandes empresas açucareiras, e eu entrevistei duas delas, a Ilhove e a Tonga Pulit, e uma das minhas perguntas, cada uma delas é porquê vocês vieram para Moçambique, e a Tonga Pulit disse porque a Ilhove veio, e a Ilhove disse porque a Tonga Pulit ia vir. Então, é completamente jogo corporativo no contexto regional de duas empresas que controlam o mercado de açúcar. Então, o ponto é, como é que nós podemos trazer este capital para Moçambique e relacionar com ele? E esta fica a essência da política pública para mim aqui. É como trazer capital internacional de grande escala, mas como fazer a aliança deste grande capital com o capital nacional. E aqui surgem as duas grandes questões. Uma, o uso dos recursos estratégicos massivamente, o gás, carvão, os metais raros, as areias pesadas, a terra, etc., para atrair grande capital. E, por outro lado, todo o sistema de porosidade da economia, portanto, os incentivos fiscais, e tal, as parcerias públicas-privadas, e tal, que permitem ao Estado apanhar rendas que depois podem ser passadas para as classes capitalistas emergentes nacionais. Eu vou dar um exemplo concreto disso. Numa certa altura, o Estado tinha, o Governo aprovou uma legislação em que todas as concessões mineiras grandes dadas a capital internacional, não só mineiras, mas grandes empresas também, como é o caso da Mousal, da fundição de alumínio, tinham que reservar 20% das suas ações para o Estado. Mas o Estado nunca realizava esses 20%. Como é que o Estado pagava os 20%? Com incentivos fiscais e outras garantias dadas às empresas. Mas o Estado não ficava com os 20%. O Estado entregava essas ações a capitalistas nacionais, mas não através do Stock Exchange. através de um sistema patrimonial, não faço nenhuma ideia de como é que isso se chama, mas através de um sistema de, de facto, aquilo que Adjun Chang chama que é a eliminação da renta porque não tens mercado para rendas, o Estado aloca as rendas. Em relação com, claro, todo o sistema de patronagem, a ligações políticas e tal. Portanto, esta é uma questão vital, é como trazer este grande capital e atraí-lo, mantê-lo e fazer as ligações. Há uma aspecto interessante que é Moçambique envolve-se nestes grandes projetos, enormes projetos industriais e mineiros sem ter infraestrutura necessária para os desenvolver. Portanto, os custos de investimento em infraestrutura são enormes e porque são focados nestes projetos, eles não têm ligações com o resto da economia. Portanto, são enormes gastos em infraestrutura, mas sem ligações com o resto para poder viabilizar os grandes projetos. investidores. Agora, há duas coisas que são feitas aqui. Uma é os grandes investidores enfrentam dois problemas logo à partida que é risco e a recuperação do seu capital. Grande investimento, muito longo prazo e tal. Como é que o Estado Moçambicano trata desse assunto? Entregando enormes concessões, concessões para além daquilo que é o standard normal às empresas. Por que isso é uma solução? Porque permite às empresas que recebem as concessões venderem uma parte das concessões no mercado internacional, nas bolsas e tal. Fazem isso a preço de mercado, não ao preço que o Estado lhes deu as concessões e ao fazer isso recuperam o capital que investiram, geram lucros, etc., sem produzirem. Portanto, há um processo de financiarização de ativos reais da economia. Portanto, isto reduz os tempos de recuperação de capital, então também vai reduzir riscos de bairro e capital. Um exemplo interessante disto é o caso da Riversdale. Riversdale era uma empresa australiana que veio para Moçambique e recebeu uma concessão de carvão. Na altura em que a empresa faz a sua aplicação para receber a concessão de carvão, estava valorizada na bolsa australiana em 900 milhões de dólares. Este era o valor da empresa. A empresa recebe a concessão de carvão, durante dois anos não faz absolutamente nada com este carvão, absolutamente nada. Ao fim de dois anos vende 51% das ações do carvão a Rio Tinto. Lembrem-se que eu disse que a empresa antes de receber a concessão de carvão, toda a empresa a Riversdale estava valorizada em 900 milhões de dólares. Eles vendem 51% da concessão de carvão por 4 mil milhões de dólares dois anos depois. Retiram-se do negócio, a Rio Tinto fica com aquilo e vende mais tarde para uma empresa indiana. O mesmo está a acontecer no norte de Moçambique, na bacia do Rovuma com o Gás e tal. De tal modo que a tributação das transações entre multinacionais ficou a principal fonte de receitas de impostos diretos do governo moçambicano. Portanto, o governo moçambicano tem como fontes de receita de impostos diretos os salários dos trabalhadores e as tributações da especulação com ativos moçambicanos no mercado internacional. Portanto, há este aspecto da privatização mas também financiarização que ocorre ao mesmo tempo. A segunda coisa é que o Estado se envolve diretamente no investimento. Na garantia da dívida privada em PTPs e no investimento diretamente nas infraestruturas além de que começa a pagar a empresas com incentivos fiscais. Portanto, logicamente, este grande envolvimento do Estado para viabilizar estes projetos com aulas generativas e garantir que todos aconteçam vai criar o problema do dívida. Ok? Ok. Eu não sei quanto tempo tenho. Bom, acho que já passei tudo, não é? Estamos com déficit. Déficit? Hoje estamos falando do crise de dívida, então. vou muito rapidamente olhar para algumas coisas aqui. Talvez, não, já não vale a pena, isto aqui é simplesmente uma forma mais sistemática de olhar para o assunto anterior. Ok, então nós acabámos de ver dois pontos. O primeiro ponto foi os escândalos e como é que Moçambique passou de Rockstate para, passou de Darwin para Rock. o segundo ponto é como é que foi construída esta tão forte interação com o capital financeiro nestas condições estruturais, portanto, por um lado de servir um processo de acumulação, mas por outro lado fazê-lo gerando as condições para a crise de reprodução desse mesmo sistema da acumulação. Agora queria olhar um bocado para o impacto disso na economia, como é que isto se reestruturou e se reestruturou a economia e se reestruturou à volta da economia. Ok, o que é que aqui quero mostrar é que de todo o investimento privado realizado em Moçambique entre 96 e 2017, o investimento estrangeiro foi 78% de todo o investimento privado. É interessante que a redução do peso da ajuda no orçamento do Estado é sempre considerada como Moçambique está a deixar de ser dependente, está a reduzir a dependência. O Estado nunca foi tão dependente da ajuda externa como o setor privado, como o investimento privado é de fluxo externo de capital. Argumento para privatização? 78% de todos os fluxos de capital privado, de investimento privado é estrangeiro. 43% é investimento direto, nacional e estrangeiro, veja, o grande grosso é investimento direto estrangeiro, 57% são créditos. Porquê? Porquê esta enorme dependência? Aqui nesta tabela só quero mostrar um dado que é este. o valor total de depósitos a prazo médio ao longo de 2018 em todo o sistema financeiro em Moçambique era 2,3 mil milhões de dólares. A fundição de alumínio de Moçambique custou 2,5 mil de dólares. Todo o sistema financeiro moçambicano em conjunto seria incapaz de fazer uma empresa daquela dimensão. Portanto, o sistema financeiro moçambicano é pequeno. e fazer esta escala da população que era intencional nunca seria possível fazer mesmo com um sistema financeiro completamente corrupto em que todo o dinheiro fosse roubar. No máximo ias roubar 2,3 mil milhões de dólares. E, portanto, a corrupção não é exatamente uma explicação para o assunto. Mas, portanto, aqui mostra um elemento estrutural importante da economia. A economia de Moçambique é pequena. E como é que ela pode comportar estes enormes níveis de crescimento e tal? Só com recurso a capital externo em economias de clave. Esta tabela mostra algumas coisas interessantes. Eu queria só chamar a atenção para algumas partes. Esta parte é vermelho. Eu pujo a vermelho. Não tem nada a ver com futebol. Tem a ver com alerta. Por um lado, vocês podem ver que aqui estão os fluxos médios anuais de investimento direto estrangeiro para Moçambique. Em 2004, os fluxos médios anuais foram de 215 milhões de dólares. nós chegámos a este pico em 2013 de quase 7 bilhões 7 mil milhões de dólares. Portanto, esta é uma coisa interessante. E olhando para estes dados aqui, nós vamos dizer Moçambique é muito atrativo. FMI tem razão, Financial Times tem razão, etc. Se olharmos para aqui, isto aqui é dívida privada como percentagem do investimento direto estrangeiro em Moçambique. Podemos também ver como atinge pontos críticos. À medida que cresce o investimento estrangeiro, a dimensão da dívida e a dívida como percentagem de investimentos direto estrangeiro aumenta muito rapidamente. Portanto, isto confirma um bocado um ponto feito anteriormente que é a viabilização da atratividade de Moçambique está também ligada com o enorme indevidamente do Estado. Isto aqui é um erro. Este tipo está errado. Na versão que eu vou mandar na apresentação vou corrigir isso. Mas este aqui mostra onde o investimento foi. Daquele grande investimento que nós vimos. Portanto, 96% de todo o investimento direto estrangeiro foi para aquilo que chamamos de economia extrativa que inclui o núcleo extrativo da economia que é o complexo mineral energético e as mercadorias agrícolas de exportação mais os serviços e infraestruturas adjacentes que servem este núcleo. Portanto, 96% de todo o investimento direto estrangeiro foi para isso. Apenas 4% foi para o resto da economia. Ok? Mas o mais interessante também é que 96% de todos os empréstimos externos foram para as mesmas áreas e portanto apenas 4% do resto da economia. Mas os nossos burgueses patriotas 85% de todo o investimento direto nacional que é bastante pequeno foi para as mesmas áreas e apenas 15% para o resto da economia. E os empréstimos domésticos da banca doméstica que foram para o setor produtivo a componente que foi para o setor produtivo também 88% foi nas mesmas áreas. Então, o que acontece aqui? Nós atraímos o grande capital para servir este processo de acumulação com a disposição os recursos estratégicos do país. O grande capital vem para investir nesses recursos estratégicos portanto, investimento em crédito de Estados Reis, estratégias cooperativas etc. E isto dita o que acontece com todo o restante investimento privado do país. Todo investimento privado fica estruturado à volta de uma dinâmica que é por um lado internacional com os interesses, luta, o scramble luta pelos recursos estratégicos, por outro lado, a financiarização desses recursos, mas que é construída à volta da intenção de formar uma burguesia nacional, uma burguesia nacional protetora, lembrem-se, protetora dos recursos nacionais, que se desenvolve do ponto de vista de enriquecer e tal, à custa de tornar estes recursos facilmente acessíveis para quem? Para os imperialistas que queriam roubar os nossos recursos em primeiro lugar. Esta coisa, isto aqui só mostra um bocado o que aconteceu com o crescimento económico em Moçambique. É interessante que no período de 2005-16 a taxa média anual de crescimento do PIB foi 6,5% e depois tem os setores da economia do PIB que cresceram acima ou abaixo desses 6,5% qual é o setor que cresceu mais? Foi, claro, a indústria extrativa que cresceu 8,8 vezes mais depressa que o PIB depois há dois tipos de atividades financeiras no PIB um que é esta Financial Intermediation Services que é um que não entendo muito bem de facto não estou tão claro sobre o que isto significa e depois outras são as atividades financeiras do sistema financeiro que são serviços e estas são as atividades do sistema financeiro real portanto que tem também um enorme peso no crescimento do PIB claro que são setores pequenos portanto como é que estas taxas de crescimento se convertem em PIB é balançada por isso mas as taxas são muito altas a construção lógico estar ligado aos grandes projetos carros e serviços de reparação tem duas dimensões uma é os grandes projetos mas há uma outra dimensão que vamos ver a seguir e depois a partir daqui todos os outros setores crescem mais lentamente que o PIB repara na agricultura e na indústria que crescem metade um pouco menos de metade da velocidade de crescimento do PIB quais são os grandes setores a crescer indústrias extrativas as indústrias extrativas elas próprias os serviços financeiros a construção e esta parte da automóvel e tal eu vou saltar isto porque não é possível tratar tudo mas é uma maneira de olhar para aqueles mesmos dados de uma maneira mais detalhada neste gráfico só queria chamar a atenção para os seguintes dados a taxa de crescimento do PIB arredondada a 7% a taxa de crescimento da dívida pública interna que é 4 vezes a taxa de crescimento do PIB a taxa de crescimento da dívida comercial que é 5 vezes um pouco mais do que 5 vezes da taxa de crescimento do PIB e em que é que este crescimento é absorvido 31% em infraestruturas da economia extrativa 39% em garantias públicas ao setor privado e 30% no pagar dívida da tramadilha da dívida e o grande compromisso do Estado com o capital portanto Estado capital ligação clássico de classe sempre olhar para a África numa perspectiva capitalista e tal ok portanto estamos olhamos para estes elementos estruturais vamos olhar para a tradução daqueles dados sobre a dívida é isto é o enorme aumento do peso da dívida na despesa corrente um crescimento muito significativo mas há um outro impacto interessante deste processo de endividamento relacionado com o modelo da acumulação que é o seu impacto no sistema financeiro doméstico como nós vimos atrás desculpa aqui está desculpe estou a andar para trás está a fazer mesmo a dívida interna cresceu brutalmente neste período e a dívida interna cresce em relação com duas dinâmicas uma é a instabilidade da ajuda externa mas a outra é a dívida interna como um meio de financiar o orçamento do Estado em crise e o e o que acontece a dívida interna o cresce porque o Estado vem de tipos de dívida no setor financeiro doméstico e isto tem um impacto que é podemos um impacto importante que é o que acontece com os custos de capital o capital fica mais escasso por um lado e por outro lado é muito mais rígido e flexível a responder às flutuações do mercado quando as taxas de referência de banco central diminuem e quando a inflação diminui as taxas de juros não diminuem tanto levam muito tempo a diminuir e diminuem muito lentamente quando sobem quando as taxas de referência de banco central e a inflação sobem as taxas de juros sobem imediatamente e nós podemos ver os spreads a diferença entre as taxas de juros nominais e as taxas de inflação que são altíssimos na economia é uma economia que está a pagar juros reais de 18% é pouco provável que consiga fazer tanto investimento e isso nota-se neste conjunto de dados aqui aqui só queria chamar a atenção para a última linha entre 2010 e 2016 a proporção do financiamento bancário que foi para o setor produtivo diminuiu em 20% a proporção do financiamento bancário que foi para o comércio diminuiu em 31% onde é que aumentou? Aumentou o peso do negócio dos títulos de dívida do governo aumentou em um terço um pouco mais do que um terço e o consumo de bens duráveis portanto financiamento de consumo de bens duráveis que inclui casas de luxo e os carros que nós tínhamos visto anteriormente portanto tem um setor financeiro que por um lado se ajusta à trajetória da economia e às suas crises e tensões mas por outro lado ao fazer esse ajustamento reproduz essas mesmas crises e tensões tensões Ok Eu vou saltar a explicação sobre o que é capital fictício e vou entrar simplesmente num ponto que é se há evidência de que as estruturas da Constituição em Moçambique estão sendo dominadas por mercados financeiros como resultado de interação com as finanças internacionais Então eu vou dizer basicamente sim há evidência a natureza da revolução capitalista que eu expliquei o sistema financeiro doméstico pequeno e a maneira como ele se estrutura para tirar aproveito de uma economia cada vez mais especulativa e reproduzir esse carácter especulativo da economia a privatização massiva e financiação de ativos reais o extenso e intenso envolvimento do governo e a mineração que é feita do espaço de dívida a restrolação do sistema financeiro internacional que rapidamente falámos os mercados financeiros estão a mudar ou a alternar o seu foco em Moçambique de conceder empréstimos à economia extrativa para especular com ativos reais e portanto investimento em projetos de infraestruturas etc mas ao mesmo tempo estão também portanto o sistema financeiro também está interessado em por um lado investir em infraestruturas e financiar em infraestruturas estão ligadas aos projetos extrativos mas por outro lado valorizar alguns desses recursos nomeadamente o caso da terra com investimentos em infraestruturas que não tem nenhuma outra função que não seja valorizar ativos por exemplo o caso da ponta catembe a ponta catembe custou 750 milhões de dólares é o ponto que liga a cidade de Maputo a catembe a gente explica isso ao outro lado da Bahia que de facto serve fundamentalmente para transformar a terra no outro lado da Bahia em minador portanto há uma enorme valorização da terra e a especulação da terra expandiu rapidamente agora para que serve este tipo de análise muito rapidamente também para investigação da economia política de Moçambique para entender as estruturas dinâmicas da acumulação como um todo porque emergiram persistem e se reproduzem revelar tensões e unidades dentro dessas estruturas e dinâmicas como a perspectiva histórica mostrando como estabilidade e instabilidade expansão crise riqueza pobreza agentes ligações forças domésticas externas são geradas em relação umas com as outras e são articuladas ou articulam dentro de um sistema com os mesmos motores sociais históricos portanto o que cria as oportunidades de expansão também cria as crises o que serve o capitalismo internacional serve a ações do capitalismo nacional etc o outro aspecto é que este tipo de análise também permite generalizar alguns tipos de características tensões contradições paradoxos de processos de acumulação de capital e de formação de capitalismos nacionais em contextos pós-coloniais neoliberais dominados por dinâmicas de financiarização e que podem ajudar a colocar as especificidades sociais históricas dos países das épocas etc no contexto mais amplo da acumulação de capital global e o terceiro a terceira razão é o papel transformativo que a nave social pode ter de que maneira a crítica é construída para servir como guia da ação transformativa revolucionária quando estou a falar da ação transformativa revolucionária não estou necessariamente a dizer criar um partido político e ir marchar na rua isso é uma opção mas pensar na transformação real dos sistemas de acumulação dos sistemas sociais políticos e económicos portanto a utilidade social e intelectual da crítica reside na capacidade não só de entender as coisas de explicar mas de transformar esse entendimento essa crítica em ação revolucionária de transformação a questão é até que ponto é que o tipo de análise que eu estou a fazer realmente serve a estes propósitos ok muito obrigado a questão é a questão é a questão é